Oi gente, hoje eu vim aqui para fazer, para jogar Minecraft, meu nome é Edvânia e já vai se inscrever no nosso canal, o nome é Família Xbox 23, já vou começar aqui a jogar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like e compartilhar com os amigos e as amigas. Eu vou criar um novo mundo aqui. Eu vou criar um novo mundo aqui. Será que precisa colocar o nome do mundo? O nome do mundo vai ser... Não vai precisar não. Vou esperar começar aqui. Vem continuar. Agora é só esperar. Gente, aqui tem várias criaturas. Tem zumbi, tem... Acho que é a cuca que tem aqui. Vou andar aqui. Tem que pular. Marque a cuca na parede aqui agora. Oi gente, eu já pensava que era um bicho que era dela, que ela foi bem ali. Oh meu Deus, é essa ovelha. Nossa gente, não sei que eu pego essa ovelha. Gente, é como aqui funciona? É... Gente, eu vou negociar aqui. Caso aqui eu precise de carne. Ai, consegui carne. Oxe, consegui, é... Não. Oxe, cadê a ovelha preta? Vem ali. Ela não vai ficar de boa por tanto tempo. Gente, tomara que a cuca não apareça aqui, por causa que... Quando eu mato essas ovelhas, a cuca aparece. Bora ver se ela aparece aqui, né? E outra coisa. Tá, em vez de ficar aqui, né? Negociando os bichinhos, eu vou pegar... Blocos pra construir. Aqui. Dá pra construir várias coisas aqui no Minecraft. Só você ir pegando os negócios assim, ó. Os quadradinhos. Cuidar pra não cair lá embaixo que não tem como pular, não. É... Agora eu vou pular. E vou... Será que dá pra pegar os mato? Dá pra pegar. Eu não peguei, eu destruí. Tá, gente. Acho que eu tenho que fazer uma... Ah, não. Minha casa... Eu já fiz, eu acho. Será que já tá aqui? Ainda tá aqui? Deixa eu pegar mais os blocos aqui. Se a vida estiver feita... Quando ficar de noite... Ah, gente. Vou gastar ela na minha primeira... Eu não sei onde eu... Colocar as coisas. Será que tem que pegar... Será que tem que pegar... Oh, meu Deus. Tem que pegar os quadrados. Será que eu tenho que pular lá embaixo? Não. Não pulei. Já era. Agora eu vou... Ah, tá. Vou pular. Agora que eu já tenho 20 blocos... Eu vou pegar só... Um pouquinho aqui, né? Peguei. Agora... Antes que eu fique de noite... Eu vou sair fora daqui. Ó, mas eu já avisava que era a Cuca. Aquela vaca bem ali. Agora vai ver que eu consigo dar uma vaca, ó. Bora atrás da... Gente, a Cuca fica bem ali debaixo da água. Ó, tá vendo o zumbi? Ó, o zumbi lá, ó. Cês tão vendo? Peraí que eu já vou pegar essa vaca aqui. Aí, consegui. A vaca caiu lá dentro da água. Já sumiu. Vou entrar bem aqui dentro pra ver. Meu Deus. Gente, tá vendo essas bolinhas aí estourando? É o ar. Ó, e quando ela acaba, você fica perdendo vida. Nós vamos gastar outro negócio aqui. Peraí. Não me come não, viu bichinho? Peraí, tem que virar na cama. Meu Deus, olha o zumbi ali, Jesus. Gente, olha o zumbi ali. Ele tá vindo pra mim. Ele tá vindo pra mim. Ele tá vindo pra mim. Peraí, corre. Peraí, corre. Cadê ele? Oxi. Chumiu. Ah não, ele tá abrindo ali, ó. Até correr. E quando se vê ali o zumbi sem perna, um monte de coisa. O zumbi vai ficando doido. Rodando. Quando você vê um zumbi daquele jeito ali, ó. Daquele negócio preto. Porra. Como se houvesse amanhã. Caso que os bichinhos são perigosos. Pra quem sabe jogar Minecraft. É... Manda uma dica aí do que fazer aqui, ó. É só ficar construindo as minhas... Eu vi um pouco a loja agora. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peguei. Ó, gente. Já tem outra carne já. Gente, agora eu vou caçar a minha... Minha casa. Ó, gente. Flor bonita, né? Peraí, peraí. Meu Deus, o porco tá vindo pra cima de mim. Correu. 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 Gente, é... Se inscreva no nosso canal. É... Deixa o like. Comenta aí alguma coisa, né? Pra ajudar o nosso... Canal a crescer. Vou pegar a flor. Não tô conseguindo chegar. Fiquei. Peraí, que eu tenho que achar a minha casa. Já tá ficando... Eu vou entrar bem aqui. Meu Deus, eu subi. Jesus, me salve. Ah, não. Ele me comeu. Ah, não. Corre daí. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Eu não posso ser morta pelo zumbi. Ali, achei uma saída. Meu Deus, eu nunca mais entro bem ali, viu, gente? Vou tirar aqui. Beleza. Ufa. Gente, vocês viram aquele zumbi lá? Eu falei... Que eles matam uma galinha. Deixa eu ver o que a galinha faz. Galinha tá fugindo. Volta aqui, galinha. Galinha tá... Tá me olhando do nada. Não, não cai, não. 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 Nossa, gente. Peraí, peraí. Será que eu entro? Será que eu entro? Ó, gente. Tá caindo farelo. Subi. Corre daqui. Corre daí. Peraí. Peraí que eu vou lá daqui subir agora. Eu não tenho medo de nada. Se eu não matar, né? Eu vou ter medo, sim. Não tenho. Ó. Toma. Tô pensando que eu dou mole pra você, é. Meu Deus. Corre daí, Divânia. Corre daí, Divânia. Ó, gente. Meu Deus. Agora eu tenho dois zumbis. Eu não vou caralhar eles não, agora não. Gente, eu acho que minha casa eu construí pra lá. Mas não sei como... Hummm. Não, acho que eu vou nadando. Mas o zumbi tá bem ali. Eu vou me arriscar. Agora. É um zumbi que tem ali pra me arriscar. Eu vou... Eu vou... Nadando. Eu tenho um zumbi a tardinho. Mas eu não tô nem aí. Ó, gente. Já tá ficando de noite. Eu tenho que pegar minha casa logo. Peraí, peraí. Deixa eu ver que tem zumbi. Entendeu? Zumbi me seguindo. Gente, tem zumbi debaixo da terra. Tem zumbi debaixo da água. Não. Esse jogo é cheio de zumbi. Peraí, peraí. Meu Deus. É uma ovelha. Gente, eu vou procurar a Cuca. Eu não tenho medo de nada. A gente quer nem a Cuca. Não, nem a Cuca, não. Gente, a minha... Eu não sei pra que é aquela caixa bem ali do lado. Mas tá. Vou continuar aqui. Meu Jesus. Eu vou lá atrás dele agora. Porque não tem... Ai, ele tá me olhando. Ele tá me olhando agora, gente. Ó, gente. Ele tá de olho em mim lá, ó. Esse zumbi não serve pra nada. Corre como se nada mais houvesse na tua vida, Giovanna. Ele tá com medo. E agora? E agora? Tem um zumbi atrás de mim e eu acabei de ver o esqueleto. O esqueleto de zumbi. Meu Deus. Ah, não. Vou rir. Corre daí, Giovanna. Corre daí, Giovanna. Corre daí, Giovanna. Corre daí, Giovanna. Ai, meu Deus. Não, porque toda vez que fica de noite, aparece um monte de zumbi. Será que essa vaca me protege? Eu matei uma vaca. E agora eu quero que ela me proteja. Não, véi. Não, véi. O zumbi ainda está atrás de mim. Não, eu vou correr como se nada mais houvesse na minha vida. E tem outros zumbis ali. Ah, não. E agora? Gente, se vocês sabem como fugir desse zumbi, vocês comentem aí. Vai me ajudar muito, porque eu não sei jogar muito bem esse Minecraft. Peraí, peraí. Será que ele entra? Não. Não, véi. Não, véi. Gente, eu não posso ser morta por um zumbi. Isso que importa. Sumiu. Mano, vocês viram alguma coisa passando para trás daquela água? Eu me livro dum e aparecem dois. Cadê minha casa? Cadê minha casa? Eu soube bem ali, Jesus. Eu soube bem ali, Jesus. Meu Deus. Gente, eu não quero saber o que é aqui dali. Ele está correndo atrás de mim. Ah, não. Ah, não. O centro de ir aqui é não morrer. Mas não tem como não morrer nesse Minecraft. Olha, tem esse zumbi aqui, hein? E ainda tem um bem ali atrás de mim. Não, 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 não. Não posso. Não, não, não posso, não. Não posso. Gente. Eu estou com medo. Não, não estou com medo, não. Não tenho medo de nada. Tem que pular, né? Para ver que dá uma judia. Cadê aquele... E o zumbi parou bem ali. Ele é embora. Viu? Ele ficou com medo de mim. Eu não fiquei com medo dele. Gente. Gente, tem um bem ali na água. Olha lá. E um esqueleto de zumbi bem ali. Vou topar dentro da água. Que bom. Olha lá. O zumbi está de olho em mim. Será que eu correr ele vai atrás? Acho melhor eu correr mesmo. Que tem um esqueleto bem ali. Me viu. Meu Deus. O esqueleto. Viu? Não. E vocês tem que mandar dica aqui para... Ali tem outro. E ali tem mais. O que eu faço nessas horas? Gente. Tem algum zumbi aqui. Vocês querem ver? Vocês querem ver? Espera aí que eu vou me afastar. Gente. Mas eles podem entrar por causa daqueles. Meu Deus. Eu vou morrer. Viu, gente? Eu tenho que respirar. O ruim do Minecraft. É que eu tenho que me respirar. E eu ainda não posso morrer também. Gente. Olha lá. Será que eu saio? Gente. E agora? Não tem como sair. E agora? E agora? Mano. E agora? Espera aí. Eu tenho 30 bloquinhos desse. Já vou colocar aqui debaixo. Tomara. Tomara que sirva. LT. Colocar. Vou colocar esses blocos. Oxe. Estou flutuando agora. Viu, gente? É só vocês usarem a cabeça. Porque todo lugar que eu vou, tem que ter um subir. Lá vem a placa atrás de mim. Lá vem. Cadê? Cadê a piscina? Deve eu fugir daqui exatamente agora. Mas se ele quiser que ele possa entrar aqui, ele pode entrar. Não, velho. Não, velho. Ele é todo debaixo da água. Viu, gente? Dá pra não. Eu vou morrer. Viu? Viu? Voltei de noite. Não tenho nenhum negócio. Nenhum bloquinho. Então, gente. É... Na quarta-feira nós fazemos outra live. E eu vou tentar não morrer, né? Pro subir. E vou tentar fazer uma casa mais cedo, né? Pra... Subir não me pegar. É... Tchau. Espero que tenham gostado da... Nossa... Live. Se inscreve no nosso canal, é... Deixa o seu like. Ativa o sino de notificação pra não perder nenhum vídeo. Compartilha. Comenta. Comenta como se faz pra se livrar do zumbi, né? Pra não morrer do zumbi. Se vocês deixarem like, se inscrever, nós pode trazer mais conteúdo de Minecraft. Eu gostei desse jogo de Minecraft. Só fiquei um pouquinho com medo. Então, foi essa live. Espero que tenham gostado. Tchau. 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 Tchau, tchau.